Fala pessoal, tudo bom gente? Com vocês, maravilha, tô chegando aqui de volta mais uma vez e chegando aí muito bem, já mandando aquele abração fortíssimo para você que acompanha o canal, tá bom? Fique à vontade. Canal Caminho Certo e por aqui Pedro Luiz. Olha esse projeto, tá? Que eu trago aqui um vídeo simples e rápido para a gente falar do tamanho dessa casa, tá incrível. Se você já tem um terreno, tá pretendendo construir, você caiu no vídeo certo. Aproveita se esse vídeo for legal, né? Se você gostar aí do Mulherinho de Planta, deixa aquele comentário, diz também lá qual é a cidade que você tá vendo nesse vídeo, tá? E deixa aí o seu joia, tá? Sua nota para essa planta. Olha que top. Não se preocupe que eu tenho ela totalmente em 3D, vai ficar na descrição desse vídeo ela em 3D, que isso aqui tá demais, tá? Aqui é uma imagem, tá? Por isso que é um vídeo rápido que eu venho trazendo aí, mas vamos aqui falar da casa. Vem comigo, olha só. Varanda aqui na frente de 2,25. Lembrando, gente, olha só. Essas medidas são as medidas básicas, tá? Que a gente sempre coloca aí, tá? De maneira nenhuma, isso aqui é uma recomendação para você sair construindo, tá? O ideal é você, se gostou do modelo da articulação, olha que top isso aqui, ó. Gostou? manda fazer uma planta, tá? Um documento aí para você construir, beleza? Mas vamos lá. Varanda na frente, essa casa tá incrível, 3D, você precisa ver que ela tem, ele tem um escritório aqui, aqui tem um jardim do lado do escritório, esse escritório fica dentro do quarto casal ali, tá? Tá demais. Varanda aqui na frente de 2,25 por 1,50 nessa ponta aqui, total dessa casa de lado, de frente, é 7 metros e 30, tá? Aqui uma sala, ela não é sala e cozinha americana, tá? É só sala de TV aqui, de 3,80 por 3,90 aqui, ó. Porta grande na frente, duas janelinhas, passagem aqui, vão livre, né? Ali, ó. Parede, tá? Se você quiser tirar a parede também, fica à vontade, fica legal também. Aqui sala de jantar e cozinha, bancada, pia, 3,80 por 6,45 aqui, ó, nesse espaço todo. Aqui eu entro no quarto de casal, um metro a largura aqui do corredor, tá? Padrão, pode ser 3,90 ao metro, tá? Aqui eu entro para o banheiro, que é a suíte de 2,10 por 2,5, gigante esse banheiro, e aqui eu entro para o escritório, gente, tá demais, ó. 3,10 por 2,20, um escritório show ali com a janela bonita, ali tem o jardim. Você precisa conhecer o 3D, tá? Dá uma olhadinha lá. Tá incrível a casa. 3,5 por 4,20, o quarto de casal, lugar de roupeiro aqui, tá? Saindo aqui do quarto de casal, nós temos agora os dois quartos de solteiro nessa posição. Os quartos são pequenos, mas tá show, ó, 2,5 por 3,80, podendo ser maior, tá? Assim, se você tem um terreno de 12 metros de largura, você pode alterar, tá? Esses quatro, estou fazendo eles maiores, fazendo os 3,5 por 3,5 por aí, tá? 3 por 4 também fica legal, mas 2,5 por 3,80 está de ótimo tamanho, ok? A circulação aqui, ó, tá? Essa parede arredondada aqui, que eu quis deixar para ficar legal ali, ok? E aqui você tem um banheiro pequeno extra de 1 por 3, e aí eu tenho o banheiro oficial, banheiro grande aqui, de 2 por 2,80 aqui, ó, banheiro grande, tá? Esse aqui pode ser usado com um banheiro, pode ser usado com uma dispensa, tá? Mas tá aqui, um espaço aqui, eu tenho uma varanda nos fundos, que é a área de serviço aqui, porta duas folhas aqui na cozinha, varanda de 2 por 5 aqui, ó, olha que show, uma área super legal, aqui é a cozinha com bancada, pia, ok? Espaço para geladeira, tudo aqui, o projeto está show de bola, lateral da casa, nos fundos aqui você pode também adicionar varandas, que vai ficar show, ok? Então, voltando aqui, ó, frente da casa, que é uma varanda, tá? Aqui é uma varanda que não tem colunas, tá? É viga aérea, gente, tá demais, confere lá na descrição o modelo 3D dessa casa aqui, que tá show, com platibandas, tá? Tá legal, tá muito bacana mesmo, quarto de casal aqui é super grande, tá? Banheiro grande, escritório entrando por dentro do quarto ali, tá, gente? Caso você não queira, pode jogar a porta aqui, eu coloquei ali dentro ali, ó. Tá demais o modelinho, beleza, gente? Então, tem mais um vídeo legal para você se inspirar na hora de construir, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, tá? Porque essa planta está demais, ok? Eu vou ficando por aqui, volto no próximo vídeo, trazendo mais modelos de planta legal para você se inspirar na hora de construir. Um abraço e até lá, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!